E aí, beleza? Vou fazer um unboxing aqui. Na verdade não é bem um unboxing, mas vai ser tipo primeiras impressões, ok? Meu amigo, Thiago Fusco, comprou isso daqui, mandou entregar na casa um outro amigo nosso, só que esse produto aqui vai para o Brasil depois, tá? E eles pediram para eu testar esse produto antes de levar para o Brasil, ok? E é um produto que eu nunca usei, é um produto que eu tenho interesse, já está na minha lista de desejo de compra já faz muito tempo. Então a ideia é, vamos abrir, vamos ver quais são as minhas primeiras impressões e posteriormente eu vou testar pela primeira vez. Nunca usei esse pedal, eu vou aprender na hora como usar. Já usei algumas coisas parecidas desse pedal na minha pedaleira de multi-efeito, mas o original mesmo eu nunca usei, tá? E a gente está falando desse produto aqui, é o Digitec, o M, o DT, ok? DT, que é o mais completo de todos. Ele, além dele ser, ele tem a parte do UAMI, que é a parte da esquerda aqui, é a parte que você configura, como que você quer controlar os efeitos de oitavador dele, basicamente. E junto com ele, ele tem um, acho que eu esqueci o nome do produto dele, é o Ricochete. É basicamente um produto, é uma parte do pedal que você consegue alterar a afinação da guitarra. Então, são dois pedais em um, você tem o UAMI e você tem, se eu não me engano, o Ricochete, tá? Posso estar errado, desculpa, mas é a parte de alteração, são dois pedais em um, ok? Clássico, clássico, não é um produto barato, ok? Porque é o top de linha da marca, desse estilo. E vamos lá, deixa eu abaixar a câmera aqui um pouco. Eu, meu amigo, ele já entregou esse produto aberto, então não está no pacote, mas eu ainda nem abri a caixa, tá? Então, vai ser realmente a primeira impressão mesmo, ok? Vamos lá. Então, ok, instruçõezinhas básicas. O UAMI-DT é a última adição para o mundo no sentido de UAMI, com funcionalidades que tem True Bypass, e você pode aumentar ou diminuir a afinação, né, que é o DT, e também permite instantaneamente você mudar a key, que seria o tom, né, o... como é que eu... é a afinação da guitarra também, com o pedal de expressão, tá? Adicionalmente, ele inclui todos os tipos de vozes familiares do UAMI, e é um produto robusto, e é um produto que revolucionou, né, o mundo do rock and roll. E caso, você pode usar ele numa guitarra elétrica, com um contrabaixo, o UAMI-DT te dá também um boost para os seus solos, e mudar os acordes de uma forma que eles vão... eles vão, como é que fala? Combinar com sons e com estilos musicais individuais, tá? Eu tô lendo aqui, traduzindo... na hora. Você pode usar ele de uma forma sutil, ou de uma forma mais agressiva, para temperar, para adicionar mais fervura, ou mais agressividade no seu... no tom, na sua assinatura, no seu estilo musical, e de uma forma que você sempre escutou na sua cabeça. Então, essa é a forma que eles estão divulgando aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui. Ok. É um pedal grande, é um pedal pesado. Vamos lá. Acredito que aqui ele venha com uma... um power supply, né, uma fonte de energia, porque... Deixa eu ver. Ele é 9 volts, ele pede 1.3 amperes. Aqui também está descrito aqui, nas especificações, 9 volts. O adaptador, né, o Power Adapter, ou a fonte de energia, está incluso. E é isso. Não vamos perder muito tempo com a fonte de energia, coisa padrão, tá? Vou deixar aqui no canto. E o pedal. Ok. Temos os manuais, é... para registrar online, para ter garantia, né, o manualzinho do produto. E aqui está o pedal, ok? Vamos lá. Quanto? Quanto que ele pesa? Só mais uma curiosidade aqui. Não é um pedal leve, então, considere... Pense nisso na hora de colocar no seu pedal board. Aqui não tem informações de peda, mas, pelo tamanho, dá para vocês entenderem que não é um pedal leve, ok? Não é um pedalzinho do padrão pós. Ok. Aqui. Olha que coisa mais linda isso. Esse pedal aqui... Isso aqui é sensacional, gente. Eu preciso entender... Eu estou vendo aqui, então, tem a entrada da guitarra, o input. Tem uma saída mid. Muito interessante, curioso. Eu não sei se é para algum controlador mid controlar alguma coisa dele, ou se serve para ele controlar alguma coisa de algum outro pedal. Não sei. Vamos descobrir depois. Tem uma entrada de um footswitch, que eu também não sei. No manual ele fala que o footswitch... Aqui ele diz, ó... FS3X opcional. Que é um acessório extra que você pode comprar justamente para usar com o AMDT. Parece ser uma carcaça de alumínio, de metal. Pedal super robusto. Aqui é para você ativar a parte do DT, né? Que é para você mudar a afinação da sua guitarra. Tem um pedal aqui, um footswitch momentary. Não sei para que serve. E tem outro pedal aqui, que é o UAMI. Eu acredito que aqui seja para habilitar o UAMI. Porque, pelo que eu estou vendo aqui, ou ele... É, deve ser. Porque ele não é o estilo de... Não deve ser um estilo de pedal ótico, como os... Os Bad Horse e os Wawa do modelo do Steve Vai, que ele é ótico. E ele não tem uma chave de pressão aqui, como um pedal Wawa clássico da Dunlop também. É um GCB95, que você ativa pressionando aqui. Então, acredito que para você usar aqui esse pedal de expressão, você tenha que ativar essa chave. E aqui são todas as configurações que você pode fazer para o UAMI. Acho que é isso. Bom, é isso. É um pedal maravilhoso. Do lado esquerdo do pedal temos a saída, o output e a parte para a energia, para a fonte de energia. É isso. Tem bastante coisa aqui que eu vou descobrir na hora, depois que eu ligar com a guitarra no amplificador. E é um pedal maravilhoso. Vamos só usar de exemplo, comparar o tamanho dele. Vamos usar de exemplo um Ibanez Tube Screener, original TS9. E vamos comparar os tamanhos. Dá para ver que é bem maior. Como de se esperar. Está vendo? Não cabe. Ele tem um tamanho basicamente de 3, na horizontal de 3 Ibanez, que também é um tamanho padrão de um Boss. Vamos pegar um pedal da Boss aqui para comparar. Pedalzinho da Boss, ok? Novamente comparando os tamanhos. É o mesmo Doom e Bunnies do TS9. Outro pedal só para a gente comparar os tamanhos. O pedal um pouquinho mais largo, o Sunzamp GT2 da Tech 21. Ok? Para a gente ter noção de tamanho. Dois. Dois Sunzamp GT2 na horizontal. Bem no outro pedal. Vou pegar que ele está no meu pedal board, só para a gente comparar o tamanho e já volto. Bom, aqui o outro pedal que eu queria comparar. Então é o Morley, o Bad Horse. O ao lado Signature, assinatura do Steve Vai. É um pedal grande. Vamos comparar com o MDT. Bom, o Bad Horse é um pouco mais alto na parte vertical. E na parte horizontal, o Uami, ele é praticamente um Bad Horse com um Boss de largura. Então, de peso, ele é um pouco mais pesado ainda que o Bad Horse. É um pedal grande e pesado, ok? O Uami é um pouquinho mais pesado. O que faz sentido pelo tamanho também. Bom, eu vou plugar tudo aqui. A guitarra, ligar o amplificador e vamos testar essa maravilha aqui. Vamos ver se realmente é tudo que eu tenho na minha cabeça, que está na minha lista de desejo faz tempo. E vamos ver se, após eu testando esse pedal, se eu resolvo realmente comprar. Existe uma grande chance de eu realmente ficar apaixonado por esse pedal. Porque só de cara, só olhando para ele e toda a história que esse pedal tem, eu já sou apaixonado por ele. Então, depois de testar, existe uma grande chance que eu vou ficar mais convencido de que eu preciso desse pedal no meu pedal board. Vamos lá, vamos ligar tudo. Uma coisa legal que eu observei aqui na fonte de energia, ela vem com dois adaptadores. Esse eu achei bacana porque funciona caso você esteja, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Brasil e na Europa, por exemplo. Então, eu achei um padrãozinho americano, com um pino um pouco maior do que o outro. Então, você facilmente consegue adaptar na sua fonte de energia. E, dessa forma, seta para baixo, simplesmente encaixando assim. Ok? Aperta o botão para soltar. Ou caso você esteja na Europa ou no Brasil, a gente tem esse padrão aqui que é praticamente universal hoje em dia. Funcionando da mesma forma. Ok? Isso é legal. Vamos começar, então. Deixa eu acender uma luz aqui para a gente consertar uma forma melhor. Vamos começar, então, fazendo o básico. Vamos ligar o pedal na tomada. Vamos lá. Ok. Tamanho. Ok. Acho que eu consigo ligar na tomada que eu tenho aqui atrás. Sem maldade. E vamos ligar ele aqui. Ok. Bacana. Está ligado. Vamos ligar. Deixa eu pegar um outro carro aqui. Tcharam. Vamos ligar. A guitarra vai sair daqui. Esse é o input ou é o... Ok. Input. Está certo. Esse cabo laranjinha. É o que vai para o amplificador. Vamos ligar ele aqui. Ok. Em teoria está ligado. Amplificador ligado. Vamos pegar uma guitarra. Achar a paleta de novo. Está aqui. Vamos lá. Como é que funciona isso, hein? Primeira vez que eu estou usando. Não sei como é que funciona. Serinho. O M. Parece que ele está uma oitava abaixo. É o que está aqui, ó. Ótive. Vamos colocar uma oitava assim. Não só para a gente comparar. É um pouco legal. Então, esse é o M. Então, aqui é a afinação. Shift Down. Vamos ver como é que funciona. Isso aqui está em afinação padrão. Em Mi. Ligando um acima. Ou seja, você enchar em Mi. Eu espero que depois ele faça esse som. No Mi, na corda solta. Vamos ver. Exato. Legal, legal, legal. Vamos imaginar que eu queira dar um tocar em bemol. Então, Mi. Eu acredito que ele tenha que fazer o som do Mi bemol. Vamos ver. Sem querer eu toquei aqui, hein? Meio sensível. Se tivesse um jeito de travar, porque... Você viu que eu encostei nele ali e já mudou de um para dois. Então, cada passo ali são semitons. Ok? Então, Mi. Mi bemol. E Mi bemol. Ok. Uma nota funciona muito bem. Vamos ver com o acorde. Vamos fazer um básico aqui, um Dó. Vamos fazer um Dó no formato do Lá, ok? Porque aí eu consigo mover melhor e a gente compara. Muito bom. Muito bom. Ré maior. Ré maior bemol. Ele dá um boostzinho, sim, que eu percebi. Bom, aqui não afeta. Ah, ok, então ele não ativa, ele só enquanto eu estou pisando. Ok. 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 Vamos testar outra função do AMI aqui, o resto deles, que eu não conheço. O DAVE BOMB. Vamos colocar uma distorção. O DAVE BOMB. Não gostei do DAVE BOMB. Vamos ver isso daqui. O DAVE BOMB. 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 Ok. Preciso aprender umas músicas do Gojira pra fazer isso. Legal. Vamos ver o que é o ARB HARMONY. aqui, uma oitava acima e uma oitava baixo. Vamos ver aqui o que ele faz. O DAVE BOMB. Ah, entendi. No lado esquerdo, vermelho, quando o pedal tá pra cá, ele tá fazendo uma oitava pra baixo. Ou seja, ele tá fazendo oit. E aí, no lugar acima, ele tá fazendo a nota que eu tô tocando e mais uma oitava acima. Ou seja, ele tá aqui e tá aqui. Tá fazendo oitava aqui. Ah, ok. O que que é o D no modo D2? Parece um pouco, tipo um efeito de coros. Meio mudando a afinação. Desafinando, percebe? É bem coros. Legal, tem um coros também no bagulho. E qual que é o próximo? Shallow. Aqui vai ser a Lady Gaga cantando quando eu ativo. Tuduts. Brincadeira, vamos ver. É um outro tipo de coros. Seria melhor se eu lê esse manual, né? Mas, pra quê? Se eu posso descobrir brincando. Ah, legal. É tipo um coros. Mas, vamos ver. Da porra, tem coisa pra caramba aqui. Duas oitavas pra baixo. Ou seja, tocando uma guitarra de sete cordas, a afinação da sétima é em Si. Se eu usar duas oitavas pra baixo, minha afinação vai lá pra Júpiter, né? Ou seja, Si, duas oitavas pra baixo. É muito grave. Eu tô aqui fazendo baixo, né? Super grave. Vou destruir meu amplificador. Uma oitava pra baixo. Vamos ver o que ele faz. Muito sensível isso daqui. Qualquer encostadinha. É, aqui seria mais um baixo. Ok? O pedal tá testado. O UAMI é super legal. Mas, a função de você mudar a afinação da guitarra, o UAMI assim, dá uma cor. Agora, mudar a afinação da guitarra eu acho que é muito legal. justamente porque se você tem mais de uma banda, às vezes você tem uma guitarra só. Um exemplo. Você acaba não tendo mais de uma guitarra que você pode deixar em afinações diferentes. Você não precisa ficar regulando a guitarra sempre. Ah, vou tocar um som, vou tocar o outro. Ou então até na mesma banda, né? Às vezes você decide usar afinações diferentes, você não precisa ter mais de uma guitarra. Ou então ficar mudando a afinação ao vivo durante o ensaio. Tendo isso daqui, porra, é legal pra caralho. Vamos ver. Vamos fazer uma comparação. Vamos voltar. Então, essa guitarra, como eu disse, eu vou estar em afinação padrão, em MI. Colocando pra ele descer dois semitons, ou seja, um tom abaixo. Então, ao invés de MI, ela vai pra Ré. Ok? Ok. Vamos comparar com uma guitarra afinada em Ré. Se eu não me engano, essa daqui tá em Ré. Ok? Ok? Ok, acho que é isso, o pedal testado, super legal, eu quero um, mas o valor dele aqui na Europa é em torno de 280, 290 euros, não sei quanto que custa no Brasil, mas 280 euros já é um valor assim, acima da média de um pedal, a não ser que seja um pedal muito de boutique e tal, porque, vamos supor, se a gente usa, compara com pedais que eu tenho aqui, o Freedman, o B, B, O, D, o Overdrive da Freedman, custa uns 190 euros, o Boss Power Stack custa 110 euros, né, pedais da Boss geralmente custa na faixa de 100 euros, pedais mais conceituados, né, mais de boutique, por exemplo, o Freedman 199 é um pedal caro também, um Ibani Sub Screamer custa 110 euros também, né, novo, então a gente está falando aqui de um pedal de 280, 290, 300 euros, às vezes, se tiver algum custo de envio, é um pedal caro, vale a pena? Vale. O tanto de coisa que esse pedal aqui tem, que eu pude ver pela primeira vez, então, mudar a afinação da guitarra, funciona legal, eu tenho uma pedaleira, a Mower GE 300, é horrível a parte de pitch shift dela, né, de mudar a afinação, a parte de whammy dessa pedaleira, em particular, é ok, mas a sensibilidade do pedal não é a mesma coisa, o que eu pude ver aqui, é, quando eu vou, por exemplo, tocar Like a Stone, do Outer Slave, fazer aqueles efeitos, ó lá, Tom Morello, é difícil fazer nessa pedaleira, que eu comentei, muito boa pedaleira, por sinal, mas a parte de mudança de afinação, de pitch shift dela não é legal, então, perfeito, né, afinal a gente está falando aqui do pedal original, né, que trouxe toda essa tecnologia para o mercado, fenomenal, essa parte de mudança de afinação, a possibilidade de você mudar, simplesmente, ativa e desativa, ou então, momentaneamente, você segura, ele está ativo e na hora que você solta, ele já desativa, é legal, porém, um parênteses, é que essa tecnologia poderia ser um pedal só também, tem vários pedais que você só aperta e solta, ele já ativa novamente, aperta e solta, ele desativa, e automaticamente, se você aperta e segura, ele já liga, e quando você solta, ele desliga, então, essa questão de ter dois pedais para fazer uma coisa que, hoje em dia, tem um foot switch específico que você pode fazer isso, por exemplo, eu tenho o Darta Dr. Boogie, pedal handmade brasileiro, de boutique, da Dart Effects, ele tem esse efeito, eu acredito que o TC Electronic, o Hall of Fame, o Reverb, também tem esse tipo de efeito, então, assim, tem alguns outros pedais que, talvez, né, é um detalhe, isso é um problema? Não, mas eu acho que você tendo, se você não tivesse esse foot switch tão perto do controle aqui do knob, knob, eu acho que você pode prevenir algum erro durante a utilização, deixando tudo só aqui, você está bem longe do knob, eu acho que é mais difícil você, sem querer esbarrar e mexer nas configurações, é uma pequena ressalva. Então, a parte de afinação, super legal, a parte do WAMI, muito bacana, como já era de se esperar, eu conhecia já um pouco, né, do efeito do WAMI, além do WAMI, ele tem um efeito de harmonização, ou seja, é um oitavador, né, não só o WAMI que você faz passando por todos, mas ali ele tem um harmonizador que funciona como se fosse um pedal octave da boss, por exemplo, então você tem mais esse recurso ali. Além de que você tem esses dois efeitos aqui, que eles estão agrupados como detune, tem o modo deep e o modo shallow, que pra mim ele soou como um chorus. Então eu achei legal, é útil? Assim, é, claro que é, dependendo do que você tiver, claro, você pode configurar isso, mas assim, de todo o poder que esse pedal tem, eu gostaria de deixar mais as configurações no WAMI ou na parte de oitavador de harmonização do que nessa parte de chorus, né. Eu acho que eu não deixaria de usar um WAMI ou um oitavador pra ter um chorus. É, eu acabaria tendo um chorus, um pedal separado, dedicado pra isso. Mas, no conjunto da obra como um todo, sensacional. Eu quero um, preciso juntar dinheiro. Beleza? Acho que o review é esse, tá feito. Gostei bastante. Parte de... Comparando aqui com o meu Morley, né. A diferença é que o Morley, ele tem uma mola que ele, automaticamente, ele retorna pro ponto inicial. E o WAMI não. Ele é 100% aonde você deixar, ele vai ficar. Que é mais ou menos um padrão dos Wawa, né, dos Dunlop, os GCB95 da vida. E o que acontece aqui nos Dunlop, os Crybabel, tem um foot switch embaixo do pedal de expressão. É isso. Quero um. Valeu. E o que acontece aqui nosunatos? Que é mais ou menos um padrão dos Wawa, né. E o que acontece aqui nosunatos. E o que acontece aqui nosunatos? E o que acontece aqui nosunatos? É isso. É isso. É isso. É isso. Tchau. 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 Tchau.